Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes, capítulo 33 Para jovens que fazem profissão de devoção Entre as jovens e demais mulheres que fazem profissão especial de devoção, há muitas que levam consigo seu espelho a todo lugar, isto é, esse divino espelho que mencionei no capítulo anterior e que tem imenso gosto em olhá-lo frequentemente e que se dedicam com todo cuidado a imprimir em seu interior uma semelhança viva com aquela cuja imagem trazem em seu exterior por causa de seu sexo. No entanto, seu número é muito pequeno, se comparadas com muitas outras que se colocam na categoria de devotas, mas nada tem além da máscara e da aparência da verdadeira devoção. Quem são estas? São as que desejam colocar a arca do verdadeiro Deus junto ao ídolo do dragão e misturar a devoção com o amor ao mundo, algo de que o Espírito Santo lamenta pela boca de São João. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. São as que desejam comungar frequentemente o que é algo boníssimo quando dá frutos, mas não querem corrigir-se de mil defeitos de que estão cheias. As que desejam comer a miúde na mesa de Deus e beber do cálice do Senhor, como diz São Paulo, mas não querem perder seu lugar na mesa de Satanás nem na taça dos demônios, não fazendo qualquer esforço para mortificar suas paixões, deixando-se levar facilmente por suas inclinações e pela satisfação de seus sentidos. Manifestam grande entusiasmo em receber constantemente em sua boca o corpo adorável e o precioso sangue do Filho de Deus e depois também estão dispostas a zombar do próximo, a falar em seu detrimento, a dizer palavras de duplo sentido, a cantar canções profanas, como se tivessem comido um pão comum e ordinário. São aquelas que não querem deixar de ouvir a Santa Missa todos os dias, mas também não se privam da satisfação de prestigiar certos espetáculos, embora a igreja os tenha condenado como uma coisa perniciosa. São as que às vezes lêem livros de piedade, mas passam as noites lendo sobre casos amorosos e coisas semelhantes em livros que apresentam as liberdades dos homens de forma tão escancarada que estão cheios de veneno para as almas das pessoas que os leem. Isso fez o grande Gerson, um dos mais esclarecidos luminares da cérebre Universidade de Paris, dizer a respeito de certo novelista que, se soubesse que ele tinha morrido sem fazer penitência por seu pecado, não rogaria a Deus por ele mais do que por Judas. São das que têm, em seus aposentos, alguns quadros de devoção, mas também pinturas e, algumas vezes, até gravuras pouco honestas pelas posturas indecentes e pela nudez que apresentam, o que é causa para milhares de pecados. São as que assistem com bastante assiduidade às pregações da Palavra de Deus, mas que não têm escrúpulo em participar de bailes inventados pelo demônio como ocasião para infinitos pecados e a condenação de muitas almas. Isso leva Santo Efraim a dizer que a dança é a alegria dos demônios e a tristeza dos anjos. E São Crisóstomo, que é o redemoinho do diabo, que engole uma multidão de almas para o inferno. Por isso, o grande Santo Ambrósio clama falando a todas as mães, aprendem, mulheres cristãs, o que deveis fazer com que vossas filhas amem e o que deveis fazê-las odiar. Salte e danse a filha da adúltera, mas uma mãe casta e modesta deve ensinar a piedade e a virtude às suas filhas, não a dança. E Santo Agostinho nomeia o lugar em que se dança, a caverna mais suja do diabo. São, ademais, as que dão esmolas e fazem aparentes obras de caridade, às vezes até fundações piedosas ou coisas semelhantes, mas que não pagam suas dívidas nem o salário devido a seus empregados e empregadas, nem aos trabalhadores, nem o que devem ao padeiro, ao açougueiro, etc., pela manutenção de sua mesa, nem o que trouxeram do costureiro, do comerciante e de outras para vestir pomposamente, para mobiliar suas casas e usar em outros excessos de vaidade. Tudo isso exige vingança diante de Deus. São as que, em vez de amarem o retiro e a solidão, característica da verdadeira devoção, gostam muito de correr de um lado para o outro, em fazer visitas mundanas e inúteis, não dedicando, por outro lado, cuidado algum à educação de seus filhos nem à instrução dos de sua casa, sem dar atenção a essas terríveis palavras de São Paulo. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos seus de sua própria família, é um regenerado pior que um infiel. Sabem, sim, falar de assuntos devotos, mas também de famar o próximo e entreter-se com suas faltas, o que é um dos sinais mais claros da falsa devoção. Elas parecem anjos na igreja, mas são demônios em suas casas, sempre aborrecidas contra os seus, aos quais muito desedificam com suas irritações e gritos, tornando-lhes a devoção algo detestável por causa disso. São aquelas que estão sempre agarradas às orelhas do diretor espiritual, a quem fazem perder muito tempo, mas vivem sem respeito nem obediência a seus maridos e a seus pais. São as que engolem o doce veneno da lisonja como leite e derramam-se em elogios com os quais se envenenam umas às outras, mas não saberiam suportar a palavra de desprezo, sentindo vivamente as menores ofensas que lhes são feitas. São cheias de autoestima e autocomplacência, mas estão explodindo de inveja e de ciúmes dos outros. São as que afirmam não querer fazer coisa alguma desagradável a Deus e, ao mesmo tempo, não querem desagradar ao mundo. Porque, como é que desejam vestir-se de modo mundano, apresentar-se com agradáveis perfumes, cuidar exageradamente da beleza do rosto e das mãos e exibir a nudez dos braços sem se importar com o que diz São João Crisóstomo, que a nudez, mesmo das figuras mortas e muito mais das vivas, são a sede e o trono do diabo? Afinal, elas fazem todas essas coisas somente para agradar o mundo, já que agradar a Deus e ao mundo são coisas incompatíveis. Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo, diz São Paulo. São, enfim, as que se convencem de que são muito sábias e, contudo, são verdadeiras loucas, já que seguem a loucura do mundo, como se pode ver das constantes mudanças de suas modas. O insensato é inconstante como a lua, porque, apesar de sua devoção, querem seguir as modas, vãs do mundo, em seus vestidos, em seus móveis, em sua linguagem, em tudo mais. Malditas modas que são as fontes de milhares de pecados e atraem muitos castigos e maldições de Deus sobre elas e as demais. Não vos surpreenda, depois de tudo isso, se um São Carlos Borromeu proibia os confessores de sua diocese dar a absolvição às mulheres que não usassem roupas modestas, mas que se vestissem mundana e pomposamente. Lê-se na vida desse grande santo que um dia, fazendo uma visita pastoral, encontrando uma senhora vestida mundanamente, falou-lhe desta maneira. Miserável, não pensas em tua salvação? Não tens garantia de estar com vida amanhã e não pensas em tua salvação? Que coisa curiosa! Quão terríveis são os juízos de Deus! No dia seguinte, encontraram essa desgraçada mulher morta em sua cama, um sinal que leva a querer que ela não tinha colhido o fruto que deveria de tão caritativo aviso. Praza a Deus abrir os olhos às que desejam misturar o mundo com Deus, para fazê-la saber quão longe estão da verdadeira devoção e que o caminho escolhido não as levará ao céu se não o abandonarem, mas ao inferno, porque ninguém pode servir a dois senhores, diz o Salvador. Que união pode haver entre justiça e a iniquidade? Clamo Santo Apóstolo. Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Até quando, então, mancareis de ambos os pés? É o Espírito Santo que vos fala assim no primeiro livro dos reis. Se o mundo é vosso Deus, se derramou seu sangue e sacrificou sua vida por vós e tem um paraíso para dar-vos, seguiu inteiramente. Mas se o Senhor é vosso Deus, se Ele é que derramou seu sangue e molou sua vida por vós, se é Ele quem pode enviar-vos aos tormentos do inferno ou dar-vos um reino eterno, seguiu perfeitamente. Não dividais vosso coração entre o amor a Deus e o amor ao mundo, entre Jesus Cristo e o Anticristo. Ofertai-o todo a Deus, imitando a pequena filha de Joaquim e Ana, que dá e emprega de todo o coração tudo o que é, tudo o que tem e pode, toda a sua vida, todo o seu tempo, exclusivamente para a glória de Deus. Dai tudo a quem vos deu tudo, dai tudo e tereis tudo, podereis tudo e sereis tudo em quem é tudo. Capítulo 34 Para as Religiosas A vós, minhas queridas irmãs, contemplem honro como as imagens vivas de vossa Divina Maria, porque falo a verdadeiras religiosas, que não são apenas de nome somente aos olhos dos homens, mas religiosas de fato e de verdade diante de Deus e dos homens, que foram escolhidas pela Divina Bondade para serem chamadas a santa religião, que não entraram nela por considerações humanas e terrenas, mas por motivos celestiais e divinos, que não deixaram o mundo pelas metades, mas completamente, e que não se separaram dele apenas com o corpo, mas com o espírito e o coração, que possuem mais que uma santa condição, que é a das princesas e rainhas da terra, que não se contentam em levar o hábito exterior da profissão religiosa, mas que se esforçam por despojar-se inteiramente de si mesmas e por revestir-se perfeitamente de Jesus Cristo, segundo estas palavras do Espírito Santo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, isto é, de suas santas virtudes, de suas divinas perfeições, que amam seu santo silêncio como um verdadeiro paraíso, que temem sair dele mais que os peixes de seu elemento, que fogem da comunicação com o mundo, como de uma coisa muito perigosa, que só se movem por caridade e obediência, que só permanecem nos locutórios o mínimo possível, tratando sempre de puncionar nos que vão visitá-las o temor e o amor a Deus. Que jamais falam entre si de notícias, curiosidades e ninharias mundanas, mas de coisas de sua religião, que põem toda sua alegria em guardar fiel e exatamente seus votos e regras por amor àquele a quem amam mais que a si mesmas, que restringem suas delícias a conversar na oração e na leitura dos livros de piedade com ele, que nos assegura ter suas delícias em estar com os filhos dos homens, que estando bem convencida de que a maldição de Deus é inseparável da desobediência e de que o bem supremo e o único meio de agradar a Deus é não ter outra vontade que não a dele, esforçam-se tanto quanto possível em matar sua própria vontade como se mata uma serpente e em não ter outra senão a Deus que se lhes manifesta por seus divinos mandamentos, pelos de sua igreja, por suas regras e pela voz de seus superiores, que considerando-se como esposas de Jesus e filhas de Maria, procuram constantemente tornar-se agradáveis a seu queridíssimo esposo e a sua amável mãe. Que, enfim, sabendo bem que todo o seu tempo foi adquirido pelo Filho de Deus, pelo preço infinito de seu sangue precioso e que ele será pedido a conta até de um momento, fogem da ociosidade como sendo a fonte de todos os mares e ocupam-se sempre imitando a Santíssima Virgem em coisas agradáveis a Deus e úteis para as almas. Eis aí o que é a verdadeira religiosa, cujo número, hoje, graças a Deus, é muito considerável. Vós sois a afirmação cipriano, a glória e a flor do zelo eclesiástico, a glória e o ornamento dos degraus do cristianismo. Sois a alegria da igreja, sois a obra-prima da integridade e da incorrupção, digna de uma honra e de um louvor imortal. Sois a divina imagem da santidade do Senhor. Sois a mais ilustre porção do rebanho de Jesus Cristo. A tudo isso, acrescento uma palavra que abarca tudo. Sois as esposas do rei dos reis e, portanto, as filhas amadíssimas da rainha, do céu e da terra. Aí estão uma dignidade e um favor incompreensíveis, tão grandes que, se fosse possível conhecê-los perfeitamente, estou seguro de que ou morreria de alegria ou não quereria jamais parar de dizer graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável. Graças tão grandes pedem coisas também grandes. Já que sois as esposas do santo dos santos e filhas da rainha de todos os santos, deveis trabalhar em vossa santificação, trilhando o caminho que vosso esposo e vossa mãe percorreram. Mas, se em vez de seguir a rota que o esposo e a mãe das virgens seguiram, tomais a das virgens tolas, com elas ireis ao mesmo lugar a que foram, depois que esse adorável esposo desfechou as portas de sua casa, dizendo-lhes que não as conhecia. Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Por que foram reprovadas? Quando reflito sobre isso, tremo, porque não encontro no Evangelho que foi por qualquer malícia que tenham cometido, mas pela negligência que tiveram em estocar azeite para suas lâmpadas. E meu espanto redobra quando leio no mesmo capítulo do Evangelho no qual se fala dessas miseráveis virgens o que está escrito imediatamente após que um servo negligente é condenado pelo soberano juiz a ser lançado de pés e mãos atados nas trevas exteriores onde só haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Por ter sido inútil e não ter feito uso que deveria do talento que seu Senhor lhe tinha dado. Tende sempre diante de vossos olhos minhas queridas irmãs o belo espelho que Deus vos deu na pessoa de vossa Divina Mãe. Vede o exemplo admirável de sua vida e de suas virtudes especialmente do santo uso que fez de seu tempo. Formai o propósito de empregar de agora em diante todo o vosso tempo em falar com Deus na oração em ouvi-lo em suas inspirações pela voz dos pregadores e pela leitura dos livros de piedade em falar de Deus com o próximo em seguir em todas as coisas sua vontade adorável em trabalhar para Deus em fazer o quanto puderdes para agradá-lo e renunciar a vós mesmas e a todas as coisas por amor daquele que se despojou de tudo por vosso amor em dar tudo a quem vos deu tudo em sofrer todo por amor àquele cuja vida inteira não foi senão um contínuo sofrimento por vosso amor por fim em morrer por ele se houver a ocasião dessa forma o rei do céu amar-vos-á como queridíssimas esposas e sua divina mãe como suas muito amadas filhas e sua divina mãe amada